Ficou gatinha, mano. Primeiro que vocês já roubaram na idade, né? Já roubaram na idade. Tá dizendo que eu tenho 33 anos. Eu não, a Ivana. Por que Ivana? Tu tem cara de Ivana, se for sua mulher. Parece comigo mesmo, assim, o olho meio caído, eu tô normal. Ah, casa comigo, kkkk. Eu vi que você tem uma tattoo de Supernatural. Então, vamos casar sim. Tô ouvindo rock agora no trabalho. Kkkk. Boa. Ah, caralho, você é perfeita. Ah, um monte de coraçãozinho. No carro também eu escuto direto rock indo pro trabalho. Também gosto muito via podcast. Opa. Não, mas assisto mais que oito minutos. Isso é legal mesmo, eu também vejo. Vejo bastante flow também. Mas me diz você, qual a coisa mais diferente que você já fez a dois? São tempos difíceis pra quem gosta de flow.